Se você está conectado à internet, provavelmente ouviu falar na palavra metaverso nos últimos tempos. E talvez tenha ficado em dúvida sobre o que exatamente isso significa. Hoje nós vamos te explicar o que é o metaverso e como ele pode mudar o mundo como conhecemos. Mas antes disso, aproveita e se inscreve no nosso canal e já deixa o seu like nesse vídeo. Quando falamos em metaverso, já imaginamos avatares caminhando por lugares construídos no mundo digital. Não está errado, mas não é só isso. Vai muito além. O conceito pode ser definido como um novo formato de plataforma que serve para a criação de aplicativos e ferramentas de interação social. É formado por ambientes virtuais que simulam o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Nada mais é do que um mundo alternativo baseado na realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada, que os usuários podem acessar através de vários dispositivos e plataformas diferentes. Alguns especialistas dizem que o metaverso é a internet se libertando dos objetos em nossas mãos e nossas mesas. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos reais de como ele já é usado. Em 2021, a Ralph Lauren lançou uma coleção completa de 12 looks e 50 itens exclusivos dentro do metaverso, que só existem nesse ambiente virtual. Já a Gucci lançou 400 versões da sua bolsa Dionysus apenas para ser utilizada por avatares no ambiente digital. O objeto, que na loja física custa entre 3 a 4 mil reais, chegou a ser vendido por quase 22 mil reais no metaverso. E a cantora Ariana Grande fez um show no metaverso que reuniu mais de 12 milhões de pessoas no mesmo lugar para o evento. Enquanto isso, a Microsoft já anunciou a produção da plataforma Mesh, que vai criar ambientes de reuniões interativos com lousas, gráficos, apresentações e participação de pessoas. Tudo isso com o uso de hologramas. O metaverso pode parecer um tema novo, mas na verdade ele foi citado pela primeira vez no livro Snow Crash, em 1992. Acontece que só agora ele encontrou condições ideais para funcionar na prática. Mas por quê? Porque surgiram outras tecnologias que permitem a sua existência. Algumas delas são o blockchain, os NFTs, tokens não fungíveis, as criptomoedas e a Web 3.0. O metaverso está se consolidando como uma nova economia virtual, mas existe mais um ponto que ajuda no sucesso dessa tecnologia. É o fato de que a diferença entre o real e o virtual está cada vez menor. As novas gerações já não diferenciam uma coisa da outra, consideram tudo uma forma de experimentar o mundo. E esses jovens vão chegar no mercado de trabalho e de consumo em breve. Não é à toa que grandes e pequenas empresas já se movimentam para entrar no metaverso. A expectativa é que surjam novos produtos e serviços. O processo é semelhante ao que aconteceu na internet lá nos anos 90. Quando ela surgiu, ninguém podia imaginar que podia pedir transporte ou comida por aplicativo, ou até mesmo usar o banco pelo celular. Claro que são necessários desenvolvedores, programadores e especialistas em tecnologia. Mas não é só isso. Afinal, não são só os profissionais de TI que usam a internet hoje. Mas o mundo todo. Ou seja, quem aprender a usar o metaverso a seu favor, tem uma oportunidade enorme de explorar o mundo ainda pouco utilizado e com muito potencial. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, que vamos ter outros vídeos que explicam sobre web 3.0, blockchain, criptomoedas e NFTs. Nos vemos no próximo Exame Explica. Até logo! E aí E aí Obrigado.